Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de All Stars Mais um vídeo não, eu vou tá trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, mas só que é de All Stars né rapaziada E mano, hoje eu vou, o meu, eu consegui ontem o Brolin né rapaziada E mano, eu descobri um negócio muito doido, eu consigo chegar a Wave 47 e ontem eu consegui fazer 17 milhões de dano Eu não sei se hoje eu vou conseguir fazer, mas Wave 47 e 100 Kira que falam né rapaziada E fazer 17 milhões de dano é muito dano pra quem não tem o Kira tá Mas quem tem Kira normalmente faz 100 milhões ou chega uma Wave muito mais do que 47, quem quiser né rapaziada Mas só bora, mano, eu descobri um negócio, um jeito de fazer muito dano tá rapaziada E se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de All Stars e tá jogando Comenta aí, ô Madara, eu apoio você trazer mais vídeos de All Stars E se você fala, não, não, eu quero que continue com o Shindo Rapaziada, é o seguinte, eu vou explicar um negócio aqui pra vocês Eu vou tá trazendo vídeo de All Stars de manhã e vídeo de Shindo Life de noite tá rapaziada De noite que eu quero dizer é das 7 às 8 da noite e de All Stars entre 8 horas a meio dia, entendeu rapaziada É, é esses horários que eu vou tá trazendo Vou colocar essa Touga aqui, véi Mas ô Madara, por que você vai começar a trazer vídeo de All Stars? Porque eu comecei a gostar desse jogo rapaziada, já faz muito tempo que eu jogo Como vocês podem ver aí, ó, eu tô level 58, seminal que eu jogo há bastante tempo Eu comecei a jogar faz um tempo já, muito tempo Mas antes do jogo lá do... Quando o Shindo tomou copyright eu comecei a jogar esse jogo Então já faz um tempo que eu tô jogando Mas só que aí eu jogava só pra passar o tempo, entendeu? E agora eu percebi que tem muita gente começando a gostar de jogar de All Stars Eu falei, ah, se o pessoal tá gostando, que tal eu trazer de Shindo e de All Stars, né rapaziada Porque o foco do canal também é um Shindo Life, né Mas só bora Eu já coloquei uma Touga aqui, ó Rapaziada, Touga, sempre em Strong Acho que a maioria já sabe, né Sempre em Strong Só bora Ah rapaziada, se vocês quiserem que mais pra frente eu traga um vídeo Solando o Trial 3 com o Freezer Comentem aí Eu não fiz o Trial 3 ainda Porque eu tô com preguiça, entendeu? O miserável é um baiano Falaram pra mim que não compensa muito Então eu não tô querendo muito fazer o Trial 3 Mas se vocês quiserem Falam aí pra mim Mais pra frente eu quero pegar o Kira Porque aí eu com... Com o Kira eu vou fazer aquele bugzinho de 100 milhões de dano E se você pegar 100 milhões de dano Você vai ganhar bastante gema, né rapaziada Uma dica aí pra vocês Quer ganhar todos os personagens? Tem o Kira, meu parceiro Com o Kira você pega todos os personagens se puder Vai ter muita gema Colocada todas as Bulma que já no level máximo Olha esse aqui, rapaziada Todas as Bulma level máximo Eita, o outro passou aqui Será que o Broly mata ainda? Vamos ver se tá no range Tá no range Levou Não passa não Ah, esse aqui passou Que ele tinha passado bem na ponte Bem na ponta na hora Ih, o Broly não vai dar conta Ou será que não? Ô, louco Tirou metade da vida do bicho Vamos ver quantas vezes é que ele tá 95 Duas tacadas Duas tacadas, duas tacadas Boa Acho que agora o sangramento mata Eu acho Se não matar Eu vou ser obrigado a atacar uma tonga Que eu não quero nenhum daninho na minha torre Bem que isso não vai mudar muita coisa, né rapaziada Deixa Eu vou tirar essa tonga daqui Vou colocar esse aqui Vou colocar esse aqui Level máximo Eita, mudei Ah, mudei não Tá strong Tá Tudo certo por aqui Aí rapaziada Como vocês podem ver Como vocês podem ver As tongas Elas causam sangramento, né E elas estão só em volta daqui, né Aí o que nós vamos fazer Porque esse é o melhor mapa na minha opinião Pra causar muito dano Pra passar bastante wave Vocês vão pegar a Nezuko, rapaziada E vão botar ela bem O máximo no meio que puder Tá ligado No máximo do meio que puder É que essa pedra atrapalha Aí vamos lá, né Ó, já vou mostrar pra vocês Liga nisso aqui, rapaziada Olha isso aqui Isso tudo, ó Da onde as tongas estão Vai ser o range Que a Nezuko vai pegar Olha isso tudo aqui, ó E tipo, ela é a way Então por onde que os caras Tiver passando aqui, ó Tiver passando por isso aqui Vai tomar dano E o Brolin, a mesma coisa, ó Quase a mesma coisa Só as pontinhas, ó Só as pontinhas que ele não pega Tipo, a pontinha daqui Um pouquinho mais aqui vai pegar Porque ainda conta A pontinha daqui Então, véi É muito dano, rapaziada Que vai liberar ao mesmo tempo É muito dano Vocês já vão ver Vão ver Já vai A mágica vai começar a acontecer, rapaziada Quando chegar na wave Na wave 40 Por aí Só vai começar Liberar muito dano mesmo Quando chegar na wave 40 Vamos ver se hoje eu faço 17 milhões de dano de novo, né Agora, rapaziada Só bora colocar os Mihawk Eu sei que muita gente Não vai ter os personagens Que eu tenho Tipo, porque Provavelmente deve estar Sei lá Começando agora Ou porque é difícil de pegar Mas o único que eu acho Que é muito difícil de pegar Aqui, rapaziada É o Aaron E o Mihawk Porque são dois personagens Que são Mega raros, né Rapaziada E que não dá pra estar fazendo Entendeu Você tem que ter Pegar ele mesmo Mas o Brolin A Nezuko Que é ultra raro A Toga Que é ultra raro É mais fácil De você estar pegando Entendeu O Mihawk, rapaziada Normalmente Antigamente No caso, né Rapaziada Eu deixava ele Em strong Porque eu não tinha Muita tropa De... Pra causar dano Dano Como que eu posso fazer Assim Pra deixar o... O NPC Meio que miado Aí normalmente Eu usava o Mihawk Pra deixar os NPC Com pouca vida E eu usava o Sasuke O Luffy Pra finalizar Entendeu Agora eu tô fazendo Diferente Agora eu tô usando A Nezuko E o Brolin E a Toga Esses três personagens Pra deixar o NPC Vamos se dizer assim Miado Com pouca vida E o Mihawk Vai lá E finaliza Por isso que eu tô Deixando ele em fiche Mas se você não tem Personagens Que dê muito dano É... Tipo assim Em AOE Não tem Eu recomendo você Tá deixando o Mihawk Em strong Porque assim Ele vai Deixar os personagens Com menos vida E você vai lá E finaliza Porque a vantagem Do Mihawk Velho É que ele é Tipo assim Ah 653 de dano Mas o range É muito alto E não é nem o range A velocidade Que ele ataca É a cada Três segundos Rapaziada E a cada Três segundos É pouco tempo É muito dano Então tipo assim Em seis segundos Que é o tempo Que o Luffy ataca Ele faz 1200 de dano Em seis segundos O Mihawk Entendeu Só pra vocês terem Uma base de diferença Enquanto o Luffy Causa 900 e pouco Né rapaziada É Não tem nem comparação Tá ligado E o Brolin Rapaziada O Brolin E o Mihawk Salva demais Na wave 43 Vai chegar um Aeir Muito forte Velho Um Aeir Que tem muita vida E o negócio é pesado Tá rapaziada Que o bicho tem Muita vida Mesmo É difícil de matar O Aeir Eu acho que ele tem 70 mil de vida Ah 70 mil de vida É pouco Mas lembra Ele é um Aeir Só tropa aérea Que vai atacar ele Então tipo Nezuko E Touga Esquece Então É foda Rapaziada É foda Vamos lá Agora Vamos ter que trabalhar O Esse bicho aqui Ó Porque aumenta o dano Porque As Touga Na minha opinião Não compensa Aumentar o dano dela Entendeu rapaziada Não compensa Porque Velho Tipo assim Eu uso aqui pra aumentar Ela vai ficar com 50 de damage Vai mudar quase nada Porque o foco meu Usar ela É somente pra sangrar Os adversários Então vamos fazer o seguinte Ó Eu vou pular uma estratégia Aqui ó Vamos colocar Esse bicho aqui ó Tá Coloquei um desse Coloca aqui outro Dentro do range Daquele Pra multiplicar o dano Não sei se vocês já sabem disso E outro desse aqui ó Tchau Tchau E aí 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 E aí